Seguindo a agenda pelo Brasil para marcar os mil dias de governo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou em Minas Gerais o projeto de lei para as obras no metrô de Belo Horizonte. Também anunciou o início da construção da Central Nacional de Vacinas no Estado. O aporte de recursos do governo federal para o metrô de Belo Horizonte, com contrapartida estadual, foi formalizado nesta cerimônia que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, de ministros e do governador de Minas, Romeu Zema. É uma lei que está sendo sancionada, que garante 2,8 bilhões de reais do governo federal, que serão complementados com 428 milhões do Estado. Os recursos vão permitir investimentos na melhoria da estrutura do metrô de Belo Horizonte e também na conclusão do processo de concessão. E a empresa que assumir a administração do metrô deverá investir 3,7 bilhões de reais em novos trens, reformas de estações na linha 1, na região metropolitana e ainda construir a linha 2, entre as regiões de Belo Horizonte e Barreiros. Hoje o metrô possui 19 estações e transporta 210 mil passageiros por dia. A expectativa é aumentar para 260 mil passageiros diariamente com a implantação da linha 2. Vai até aliviar para essas linhas de ônibus também superlotadas, pessoal tudo agarrado um com o outro. Com certeza vai ser uma melhora muito efetiva. Nós vamos continuar a fazer novos esforços para melhorar a vida da população brasileira, em especial neste caso aqui do Estado de Minas Gerais. O presidente Bolsonaro também participou do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas. O local vai servir de eixo para pesquisa e o desenvolvimento de vacinas, kits diagnósticos e de fármacos, com foco na transferência tecnológica para empresas e instituições que atuem no mercado de saúde. Além disso, o Centro Nacional de Vacinas vai apoiar instituições públicas e privadas na capacitação de profissionais. A partir do ano que vem, com esse Centro Nacional de Vacinas, MCTI, o FMG, nós não seremos mais dependentes. Ninguém faz nada sozinho. Eu não posso sozinho mudar o destino do Brasil. O que cada um de vocês fizer pela sua pátria é o que ela será no futuro. O que cada um de vocês fizer pela sua pátria é o que ela será no futuro.